Quando ela passa quase rua, levanta a poeira Meu Deus, que beleza de mulher Quando ela quebra a coisa fica de uma tal maneira Da cabeça a ponta do pé Quando ela passa quase rua, levanta a poeira Meu Deus, que beleza de mulher Quando ela quebra a coisa fica de uma tal maneira Da cabeça a ponta do pé Me indica que cor é a tua calcinha É preta, é branca, é branca e não é É azul, lilás, verde e também não é Então diga pra mim, ô mulher Me indica que cor é a tua calcinha É preta, é branca, é branca e não é É azul, lilás, verde e também não é Então diga pra mim, ô mulher Sai do chão, sai do chão Quando ela passa quase rua, levanta a poeira Meu Deus, que beleza de mulher Quando ela quebra a coisa fica de uma tal maneira Da cabeça a ponta do pé Quando ela passa quase rua, levanta a poeira Meu Deus, que beleza de mulher Quando ela quebra a coisa fica de uma tal maneira Da cabeça a ponta do pé Me indica que cor é a tua calcinha É preta, é branca, é branca e não é É azul, lilás, verde e também não é Então diga pra mim, ô mulher Me indica que cor é a tua calcinha É preta, é branca, é branca e não é É azul, lilás, verde e também não é Então diga pra mim, ô mulher Arrocha, silva, e pega fogo A nova temporada do Brasil A banda sonda pesada E olha o rebolado que a gatinha tem Segura, segura, balança de banda E que me deixa louco nesse vai e vem Que pedaço de menina bela Meu Deus, que corpo tem essa mulher Eu sei que faço tudo por ela Por ela Que pedaço de menina bela Meu Deus, que corpo tem essa mulher Eu sei que faço tudo por ela Por ela Sai do chão, vai Me indica que cor é a tua calcinha É preta, é branca, é branca e não é É azul, lilás, verde e também não é Então diga pra mim, ô mulher Me indica que cor é a tua calcinha É preta, é branca, é branca e não é É azul, lilás, verde e também não é Então diga pra mim, ô mulher E olha o rebolado que a gatinha tem E olha o rebolado que a gatinha tem E que me deixa louco nesse vai e vem Que pedaço de menina bela Meu Deus, que corpo tem essa mulher Eu sei que faço tudo por ela Por ela Que pedaço de menina bela Meu Deus, que corpo tem essa mulher Eu sei que faço tudo por ela Eu sei que faço tudo por ela Por ela Me indica que cor é a tua calcinha É preta, é branca, é branca e não é É azul, lilás, verde e também não é Então diga pra mim, ô mulher Me indica que cor é a tua calcinha É preta, é branca, é branca e não é É azul, lilás, verde e também não é Então diga pra mim, ô mulher Simbora Essa é a banda Sonda Pesada E Ângelo Rios Na nova temporada 2010 pra você Simbora Vem, chega mais perto, vem pra conhecer Essa gata linda com muito prazer Ela quando dança, olha que tesão Dá uma rebolada pra chamar atenção Vem, chega mais perto, vem pra conhecer Essa gata linda com muito prazer Ela quando dança, olha que tesão Dá uma rebolada pra chamar atenção Ela pega a mão, vai no joelho Vai na pontinha, ela pega a mão Joga pra cima, ela pega a mão Bate palminha, ela pega a mão Vai no joelho Pega um bom dia Vem, soca, soca, soca Vem, soca, soca, soca Vem, soca, soca, soca nela, neném Vem, soca, soca, soca Vem, soca, soca nela, bebê Vem, chega mais perto, vem pra conhecer Essa gata linda com muito prazer Ela quando dança olha que tesão Dá uma rebolada pra chamar atenção Vem, chega mais perto, vem pra conhecer Essa gata linda com muito prazer Ela quando dança olha que tesão Dá uma rebolada pra chamar atenção Ela pega a mão, bate o joelho Ela pega a mão, bate a bundinha Ela pega a mão, joga pra cima Bate palminha Ela pega a mão, bate o joelho Ai, ai, minha bundinha Joga pra cima Bate palminha Se bora! Vem, soca, soca, soca Vem, soca, soca, soca Vem, soca, soca, soca nela, neném Vem, soca, soca, soca Vem, soca, soca, soca Vem, soca, soca, soca nela, neném Vem, soca, soca, soca Vem, soca, soca, soca Vem, soca, soca nela, neném Vem, soca, soca, soca Vem, soca, soca, soca Vem, soca, soca Soca nela, neném Essa é a banda Sonda Pesada e Angel Rios Simbora, arrocha, vai, 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 vai Tira o pé do chão, tira o pé do chão Um, dois, um, dois, três, vá Vem soca, 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 soca nela neném Vem soca, 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 vem Soca, soca, soca nela neném Ângelo Rios, nova temporada pelo Brasil Agora vem dançar, 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 mexe, 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 mexe nessa batida sem parar Com a mão pra cima, vai pra frente, swing up, depois volta rebolando, vem dançar, dançar Agora vem dançar, 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 mexe, 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 mexe nessa batida sem parar Com a mão pra cima, vai pra frente, swing up, depois volta rebolando, vem dançar, dançar É uma mistura, que loucura, vem pra cá Você vai tomar Pra mim não tem hora, é agora Vem pra cá, você vai tomar É uma mistura, que loucura Vem pra cá, você vai tomar Pra mim não tem hora, é agora Vem pra cá, você vai tomar Toma, 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 toma Toma, 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 toma Sem parar Toma, 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 toma Toma, 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 toma sem parar É a banda Somba Pensada e Ângelo Rios, nova temporada pelo Brasil Agora vem dançar, 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 mexer, 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 mexer nessa batida sem parar Com a mão pra cima, vai pra frente, se o engano, depois volta rebolando, vem dançar, dançar Agora vem dançar, 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 mexer, 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 mexer nessa batida sem parar Com a mão pra cima, vai pra frente, se o engano, depois volta rebolando, vem dançar, dançar É uma mistura, que loucura, vem pra cá, você vai tomar Pra mim não tem hora, é agora, vem pra cá, você vai tomar Toma, 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 toma Toma, 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 toma sem parar Simbora lá Agora vocês vão conhecer meu amigo Rick da Guitarra Vai lá Rick, mostra pra você saber, vamos lá Ei, nego, simbora Cantando comigo, vai, todo mundo Toma, 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 E Ângelo Rios, nova temporada pelo Brasil, senhor E agora, deixa só a bateria, só a bateria Agora eu vou apresentar pra vocês meu amigo Diego Coelho Olha os dentes dele, ó, no contrabaixo, vai lá Ei, Diego, agora é o seguinte Quando for começar a música entra todo mundo, hein Teclado e contrabaixo, vai Toma, toma, toma Agora a guitarra Toma, 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 Tom Sonda Pesada Para procurar um grande amor Uma mulher cheirosa e bonita como a flor Cabelo bem preto, corpinho bronzeado A pele bonita cheirando a pecado Que saiba amar Me enfeitiçar Um jeito bem quente É Sonda Pesada na dança do ventre 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 Eu sou o seu Caliva Você é meu Dalisca Com o fim de mulher Com o jeitinho de menina Esse bronzeado é muito envolvente Tem Sonda Pesada na dança do ventre Tem Sonda Pesada na dança do ventre E saiba amar Me enfeitiçar Um jeito bem quente É Sonda Pesada na dança do ventre 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 Chegou a hora de mostrar o meu veneno Tô todo me tremendo, tô todo me tremendo Tô todo me tremendo, tô todo me tremendo Chegou a hora de mostrar o meu veneno Tô todo me tremendo, tô todo me tremendo Tô todo me tremendo, tô todo me tremendo Tô todo me tremendo, tô todo me tremendo Pega fogo! No deserto do Saara procuro um grande amor Uma mulher cheirosa e bonita como a flor Cabelo bem preto, corpinho bronzeado A pele bonita cheirando a pecado Que saiba me amar, me enfeitiçar Um jeito bem quente É, sonda pesada na dança do ventre Na dança do ventre, na dança do ventre Na dança do ventre, na dança do ventre Eu sou seu calipa, você meu da lisca Corpinho de mulher com jeitinho de menina Esse bronzeado é muito envolvente Vem, sonda pesada na dança do ventre Que saiba me amar, me enfeitiçar Um jeito bem quente É, sonda pesada na dança do ventre Na dança do ventre, 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 na dança do ventre Sonda pesada é sucesso, nova temporada 2010 Chegou a hora de mostrar o meu veneno Chegou a hora de mostrar o meu veneno Tô todo me tremendo 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 Na dança do ventre, na dança do ventre. A nova pegada do Brasil É a banda fonda, pesada e anja do rio. Menina, vem dançar pra mim Eu digo, e você dança assim Faça tudo que eu te falar Essa é a dança da perninha, você vai gostar. Menina, vem dançar pra mim Eu digo, e você dança assim Faça tudo que eu te falar Essa é a dança da perninha, você vai gostar. Levanta a perninha e joga pro lado Rebola a bundinha se quiser Põe um dedinho na boca, bem que safada É minha mulher Levanta a perninha e joga pro lado Rebola a bundinha se quiser Põe um dedinho na boca, bem que safada É minha mulher A nova pegada do Brasil É a banda fonda, pesada e anja do rio. Menina, vem dançar pra mim Eu digo, e você dança assim Eu digo, e você dança assim Faça tudo, tudo, tudo E eu te falar Essa é a dança da perninha, você vai gostar Levanta a perninha e joga pro lado Levanta a perninha e joga pro lado Rebola a bundinha se quiser Põe um dedinho na boca, bem que safada É minha mulher Levanta a perninha e joga pro lado Rebola a bundinha se quiser Põe um dedinho na boca, bem que safada É minha mulher Levanta a perninha e joga pro lado Rebola a bundinha se quiser Põe um dedinho na boca, bem que safada É minha mulher Levanta a perninha e joga pro lado Rebola a bundinha se quiser Põe um dedinho na boca, bem que safada É minha mulher E viaja do rio, os dois lindas Dois lindas Dois lindas Dois lindas Dois lindas